Bom, senhores, estamos aqui dando início no módulo 7 e neste módulo nós vamos tratar sobre primeiros socorros. Uma noção básica de primeiros socorros para você que é um operador de máquinas e equipamentos, operador do rebocador industrial, e eu quero te ajudar nisso, quero te passar informações relevantes sobre a segurança do trabalho, também olhando para os primeiros socorros. Nós trabalhamos de forma preventiva para que acidentes não ocorram, mas a gente também tem que se preparar para que se eventualmente isso aconteça, nós saibamos o que fazer. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui nos próximos módulos. Dividir aqui a tela com vocês e vamos lá. Quem ajuda, amigo é. Então, estar preparado para ajudar, estar preparado para contribuir com o outro, ter essa facilidade, essa clareza de que amanhã pode ser você, vai ajudar muito no seu desempenho em ações onde o primeiro socorros faz sentido e necessário. Ninguém espera estar envolvido em um acidente, mas quando acontece, é preciso estar preparado para agir de forma racional e garantir todas as chances de recuperação de uma vítima. preservando desta forma o nosso maior patrimônio, a vida. Eu costumo dizer que a vida, nós falamos sobre tempo e tem uma máxima que diz que tempo é dinheiro. Na verdade, não. Tempo é vida. Entenda isso. A vida é o que nós temos de mais precioso. Cuide da sua vida. É de uma forma carinhosa que eu estou te dizendo isso. Cuide da sua vida. Se preocupe com ela. Faça o melhor. E esteja pronto para ajudar outras vidas. A nossa vida aqui nessa terra também é sobre contribuir com o próximo. Na verdade, é só sobre isso. Sobre servir a outras pessoas. Que a gente esteja preparado para isso. E o primeiro socorro é uma maneira de fazê-lo. Então, se ocorrer um acidente, as consequências podem e devem ser minimizadas por todo o pessoal envolvido. Primeiros socorros. Tratamento imediato e provisório ministrado à vítima de acidente ou enfermidade imprevista, geralmente no próprio local, até que seja possível o atendimento médico. Nós temos uma divisão dentro do primeiro socorro, que é o pré-hospitalar e o intra-hospitalar. Ou seja, dentro do hospital, nós temos que entender que nós que somos prevencionistas, socorristas, leigos, temos essa informação aqui que é passada em treinamentos não específicos para os primeiros socorros. Nós somos vistos como socorristas que somos chamados de leigos pela própria literatura, pelo próprio manual do primeiro socorro. Mas isso não faz de nós pessoas que não podemos contribuir, ajudar e realmente desempenhar uma boa atividade. Relacionada também a primeiros socorros. Veja como faz sentido aquela história do operador. Bom operador, conhecimento, habilidade, atitude e saber de primeiros socorros depende de conhecimento, de habilidade e de ter uma atitude de querer ajudar. Primeiros socorros, senhores, necessariamente não é pôr a mão na vítima, mas é pegar um telefone, como eu tenho aqui do meu lado e fazer uma ligação, ei, eu preciso de ajuda. Ligar para o 192, para o 90, para o 93, de acordo com o tipo de emergência. Vamos falar mais disso. Primeiro socorro, você vai sempre acionar o 192, o SAMU aqui no Brasil, o 93, o bombeiro para situações onde demanda resgate ou o procedimento interno da sua empresa. Há ainda estados, como aqui em São Paulo, que estão integrados. Se você ligar no 90, que é a polícia, você vai conseguir ser direcionado para o SAMU. Então, essa é a introdução aí para a gente começar a falar do tema. E vamos ler aqui um artigo, o artigo 135, ele fala assim, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal. Então, entenda, se primeiro cuide da sua segurança. Quando isso é possível, quando você pode ajudar, sem abrir mão da sua segurança, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e eminente perigo, ou não pedir, neste caso, socorro da autoridade pública. Então, entenda, o que ele está dizendo aqui? Que você comete, entre aspas, um crime quando você deixa de seguir essa orientação, quando você deixa de fazer a prestação de serviço, assistência, quando ela é possível, segura para você, tanto para crianças, idosos. E ele dá esse contexto. Então, aqui, a própria legislação pede para a gente fazer isso. E aí você vai sofrer o quê? Uma pena de detenção de um a seis meses ou multa. Ah, Neilo, eu preciso tentar me preocupar com isso. Não, cara, você não precisa. Eu só estou te mostrando algo que está na legislação, faz parte do conteúdo do treinamento. O que eu quero de verdade é que você entenda que, quando você deixa de ajudar alguém, o problema não é a legislação, mas o problema é com você. Por que deixar de ajudar alguém? Por que deixar de contribuir com a vida do próximo? Entenda isso. Nós temos que estar preparados para isso e eu vou te ajudar nesse treinamento. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade. A pena é aumentada de metade. Se da omissão, resulta lesão corporal de natureza grave, triplicada, se resultada a morte. O que ele está dizendo? Se você deixa de fazer algo e essa pessoa vem a óbito, você vai aumentar essa pena três vezes. Se ela tiver uma lesão corporal grave, duas vezes. Mas tudo bem. Senhoras, eu estou te comentando isso, mas eu não quero que você se preocupe com isso. Eu quero que você decida ajudar alguém, porque você entendeu que isso é importante. E não porque tem uma questão penal por trás. Tá bom? Aqui tem números importantes para você decorar. Polícia 190, 191, Polícia Rodoviária, SAMU 192, Corpo de Bombeiro 93, 199, Defesa Civil. Dá uma pausa aí, se você não conhece. Qual que eu preciso ter certeza? 192 tem que ter, 193 tem que ter, pelo menos, e a polícia. A ação de resgate. Retirar a vítima de ambientes que apresentam risco iminente à vida, facilitando o atendimento e o transporte da mesma. Atenção a isso, irmão. Aqui você tem que estar atento. Sempre forneça as seguintes informações. Bom, vamos com calma. O resgate. O resgate é isso. A ação de tirar a vítima do local. E apresentar daquele lugar que tem um risco iminente. Só que tem um ponto aqui. Você não pode ser a próxima vítima. Entende isso? Primeiro a sua segurança. Não me canso de dizer. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E o quarto, a minha equipe. E o quinto, a vítima. Vítima já é vítima. Percebe? Foca em você e na sua segurança. Feito isso, é seguro. Vamos fazer o resgate. Retirar a vítima do ambiente que apresenta risco iminente para ela. E facilitar o atendimento e o transporte da mesma. Sempre forneça as seguintes informações. Quando você ligar no SAMU, você vai passar as seguintes informações. Local, horário e condições em que a vítima foi encontrada. Quais os primeiros socorros que ela recebeu? Inspire confiança. Evite o pânico. Agora você com a vítima. Ei, calma. Tudo bem. Já liguei para o SAMU. Eu estou aqui para te ajudar. Eu vou resolver a parada. Tamo junto. Fica tranquilo. Vem comigo. Você precisa passar essa confiança. Você precisa oferecer a sua mão. Ajudar de verdade. Comunique. A ocorrência. A autoridade. Polícia local. Não desliga o telefone enquanto não dar todas as informações. Ou a pessoa do outro lado te orientar que você pode desligar. Tá? Cuidado com isso. Passa informações bem detalhadas. Vai ajudar muito. Quero entrar num assunto aqui, senhores. Que talvez o que eu mais goste de falar. Porque eu julgo que é o mais relevante. Coração parado. Quando deparamos com uma pessoa onde o coração parou. E o RCP, ele se faz necessário. Nós temos que saber trabalhar isso. Nós vamos estar prontos para realmente aplicar o primeiro socorro da forma que ele deve ser aplicado. E o que seria isso então, Lino? Como que é o primeiro socorro da forma que ele deveria ser aplicado? É seguindo os melhores protocolos que nós podemos. Que é um protocolo internacional. E essa imagem que você vê aqui. Essa imagem que você vê aqui. Nada mais é do que uma imagem do protocolo. Então nós temos dois caminhos aqui. O PCR e H. Procedimento intra-hospitalar. E nós temos o PCR e H. Que é o atendimento extra-hospitalar. Vamos entender isso um pouco melhor. Nós vamos nos atentar, senhores, aqui embaixo. No PCR extra-hospitalar. Ou seja, quando você está fora do hospital. O que é a nossa realidade? Qual que é o primeiro passo? Ligar, pedir ajuda. Segundo passo, dar início ao RCP de qualidade. O que é o RCP de qualidade? Eu vou deixar um vídeo para você também. Explicando um pouco melhor sobre isso. E aqui, rápida desfibrilação. Essa desfibrilação rápida é o uso do DEA. O desfibrilador. Esse cara aqui. Que nós vamos falar dele mais para frente. Vou deixar um outro vídeo para você. Explicando o uso do DEA. Como que deve ser feito aí na nossa plataforma de ensino. Então, reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência. RCP realizado de qualidade. Vou explicar o que é o RCP de qualidade. E uma rápida desfibrilação. E daqui para frente é com o serviço médico especializado. A nossa parte é o azul aqui. Socorrista. Leigos. Tá? Ah, e aqui? O que eu... Esquece aqui. Que aqui é para profissional da saúde. Não tem nada a ver. Eu estou te mostrando só a diferença. Tá? É aqui que nós atuamos. Bom. Você vai fazer o seguinte. Chegou. Se deparou com a vítima. A primeira coisa que você tem que descobrir. Se ela respira ou não. Então, você vai chamar a vítima. Ei, Neylon. Ei, Neylon. Você não escuta? Não escuta. Perfeito. Então, obtendo resposta. Não obtendo resposta. E se não houver movimento de respiração. Se o tórax dessa vítima não se movimenta. Se a barriga, o abdômen dessa vítima não se movimenta. Não tem movimento de respiração. O abdômen não mexe. Você já assume que o coração está parado. Quem não respira, o coração para. Ou já parou. Então, não respira. Parada respiratória que vai para o agredivo. Uma parada cardíaca. Perfeito. Posicione as suas duas mãos, então. O calcanhar da mão. Essa parte aqui. Entrelaça os dedos. Calcanhar da mão. E aí você vai fazer as pressões aqui. Como você vê. Opa. Aqui. Como você vê na imagem. Tá? É esse o procedimento. Quanto, Neyman? Ah, eu sempre aprendi 32. 30 compressões. 12 insuflações. Esquece isso. Aqui, ó. O RCP imediato de alta qualidade. Não tem insuflação. Para o socorrista leigo. Para esse cara aqui. O profissional da saúde é outra coisa. Para nós, não tem. Então, é só comprimir. Comprime rápido. Baixa 5 centímetros. Baixa 5 centímetros. Rápido. De 100 a 120 por minuto. Esse é o procedimento que você tem que aplicar quando o coração está parado. Locais da mão. Olha aqui. Opa. Sempre eu estou esquecendo aqui, né? Seu perdão. De pôr a imagem para vocês. Mas eu lembro a tempo também. Então, ó. Dois dedos aqui. Do lado da costela. Você vê apalpando aqui a parte da costela. Chegou nesse ponto. Dois dedos para cima. Coloca a mão. Entrelaça os dedos. E com pressão. Baixando 5 centímetros. Mantendo ali 120 por minuto. De 100 a 120 por minuto. Pensa assim, ó. Um segundo. Um minuto tem 60 segundos. Então, é 2 por segundo. Execute as compressões toráxicas. Toráxica. Torá-cicas. Perdão. O socorrista deve continuar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar até que a vítima comece a se movimentar até o socorro especializado chegar ou até o acesso a um desfibrilhador externo automático. Então, quando chega o desfibrilhador, o desfibrilhador tem prioridade. Aí você vai parar e vai instalar o desfibrilhador. Quem que vai... Quando eu falo parar, não é assim, ó. O desfibrilhador chegou na cena, lá na esquina você para. Não. Você tem que manter as compressões o maior tempo que você puder. Quando concluiu esse período, né? Ou seja, quando concluiu esse período, não. Desculpa. Quando chegou o desfibrilhador, você vai esperar alguém abrir o desfibrilhador, preparar ele todo. E aí vocês vão tirar a mão da vítima, vai tirar ali a camisa dela e vai instalar o desfibrilhador. Da forma que vocês vão aprender nos vídeos. Que estarão disponibilizados na sequência deste vídeo aqui na nossa plataforma. E vamos avançando aqui. O uso do desfibrilhador, então, é um aparelho elétrico portátil. Bom, vou resumir isso aqui para vocês, senhores. O desfibrilhador, ele é um choque que vai ser dado na vítima. Você já deve ter visto isso aí em vídeos, seriados, filmes. Grey's Anatomy deve ter, usando isso daí, né? Que é um seriado da Netflix. Então, você vai pegar o teu desfibrilhador e vai dar choque na vítima. Aquele que você vê no filme, ele é para o médico, o profissional da saúde. Para nós, a gente usa esse modelinho aqui, porque ele é bem mais simples. Então, ele tem as pás, a indicação é onde você colocar cada pá e um botão para ser acionado. É só isso. É um único botão. Como é que isso funciona? Funciona. Você liga ele e ele vai começar a conversar com você. Olha, faça isso, faça aquilo. Observe isso, observe aquilo. E automaticamente, você só tem que seguir as orientações dele. Fique tranquilo, vamos ter um vídeo para você, como eu já vim comentando, verificar o uso, aprender o uso do DEA. E se você encontrar esse equipamento, se você tiver ele na empresa, lembre-se, você pode e deve utilizar. Esse é um ponto importante, você pode e deve utilizar. E aí, nós vamos para o próximo módulo. Na sequência, falaremos sobre hemorragia, fraturas e imobilização. Eu te encontro do outro lado, para a gente falar sobre hemorragia, lá no módulo 8. Até lá. Tchau.